Uma menina me segurou, mas aquilo que eu sei Era quase escravidão, mas ela me tratava como um rei Ela fazia muitos planos, e eu se esperava Eu me levava dela, e eu não tinha hora de viver Mas eu não sei o que eu sou, e me deixei de ajudar A ela como ela me ajudou, e eu não quis ensinar E eu amava, e quando eu se agarrava, eu também Eu me agarrava a ela, e eu não tinha mais viver E eu dizia ainda é cedo, 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 salto, cedo E eu dizia ainda é cedo, cedo, cedo E eu não comecei, do que eu já descobri Eu aprendi três minutos, ela falou que você tem medo Aí eu dizia que quem tem medo é você Falei que não te via, e eu não tenho o que tem medo E eu me disse ainda é cedo, 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 cedo E eu dizia ainda é cedo, 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 cedo E eu não tinha mais cedo, 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 cedo